Música 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 Apaguei quem eu devia, graças a Deus eu sou fio elevado Eu fico com o furacão, eu estou levando meu cunhado Vem chute aqui do carro, vem do carro e uma piramoa Me entenda lá de perto, eu acho que é um cara Uma luta minha, só tô, eu já falei boa e bem comportada Eu vou com o amor do caminho, não sei que nem vou dar sua parada Eu vou com o amor do caminho, não sei que nem vou dar sua parada É um postinho, aí você corta